A gente recebeu um pedido de ajuda aqui em São Domingos, no Brejo da Madre de Deus. A gente está aqui na rua Nossa Senhora de Fátima. E a tutora desses animais, ela está internada. A situação dela é um pouco complicada, já teve amputação e tudo, perda de membros. Aí a gente chega aqui agora e eu me deparo com essa situação. Tem exatamente essa quantidade de animais em situação de risco, porque é muito lixo, sabe? Sem comida, eles estão comendo um ao outro, mataram cinco, não foi isso? Mataram sete. Mataram sete e eles estão se comendo. Pessoal, Brejo da Madre de Deus, eu estou aqui como protetora e não como vereadora. Brejo da Madre de Deus tem prefeito, tem vereadores. Então, assim, está mais do que na hora do poder público fazer algo por eles, pois é lei. Eles não estão aqui porque eles querem. A gente está vendo que a situação dessa senhora é complicada, merece cuidado. Eu não posso recolher esses animais. Mas aí, para vocês que estão em casa, gente, eu vou precisar de ração. Essa semana eu estou vindo aqui fazer a limpeza e eu vou precisar de ração, porque sozinha eu não vou dar conta. E eu não posso simplesmente fechar os olhos e deixar esse bicho aqui na situação que eles estão, tá? Eles ontem o que eles comeram foi um balde de lavagem. Hoje eu consegui pegar ração. Só que eu tenho as minhas responsabilidades dentro do meu município também. Então, eu espero que vocês que estão em casa me ajudem com ração, porque a gente não pode deixar esse bicho morrendo de fome. Aí, negra, só tem cachorro? Não, pessoal, tem gatos também. A casa dela, você não consegue entrar, porque o cheiro é absurdo e tem um monte de gato lá dentro. Então, quem puder me ajudar, eu vou agradecer. Obrigada. Meu Deus. Como vocês conseguirem acabar com o meu dia?